A gente volta com o Balanço Geral desta terça-feira, trazendo mais informações para você. Tem uma decisão da Anvisa que torna permanente a entrega de medicamentos em casa. Esse expediente foi utilizado através de uma medida provisória durante a pandemia. A Emanuela Justino está conosco ao vivo na redação, volta aqui com a gente, para nos explicar melhor. Quer dizer que agora, aquela entrega que acontecia durante a pandemia, virou permanente, Emanu? Oi, João. Exatamente. Durante a pandemia, como você citou, foi entregue para o pessoal que tem uso, que faz uso desses medicamentos controlados. Esses medicamentos, a quantidade era suficiente para seis meses. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, agora tornou permanente essa decisão, só que não vai mais ser a mesma quantidade. Ao invés de seis meses, vai ser a quantidade suficiente para dois meses. Mas não deixa de ser importante para o pessoal que já faz uso desses medicamentos, que são mais fortes, que são controlados aqui no Brasil. Mas é claro que as farmácias têm que seguir algumas regras, umas que são bem básicas, que já eram adotadas, mas que principalmente agora, durante esse período, precisa continuar seguindo essas regras para fazer a entrega para esses pacientes. como, por exemplo, tem que reter a fórmula, tem que reter, na verdade, o pedido da receita dos remédios. Então, seja ela física ou virtual, ou seja, não pode entregar sem ter esse requerimento. Também tem que checar a quantidade e a validade desses medicamentos, considerando o tempo que vai ser entregue para a pessoa. Por exemplo, medicamento para dois meses, então tem que se atentar à validade dos remédios também. Tem que reter a via original e tem que cuidar também essa questão das receitas virtuais. Além disso, fazer o acompanhamento. Normalmente, as pessoas que recebem em casa esses medicamentos, a farmácia, a drogaria, tem os dados. Então, tem que fazer o acompanhamento até mesmo para não ter esse tipo de problema. Mas acaba sendo uma notícia boa para quem precisa desses medicamentos. Muitas pessoas têm alguma dificuldade de mobilidade, não conseguem ir até a farmácia. Então, eles vão continuar recebendo em casa, só que não mais a quantidade para seis meses e sim para dois meses. Volto contigo, João. E convenhamos, né, Manu? É um serviço que já deveria estar funcionando e é uma ajuda muito grande, porque uma pessoa com alguém em casa doente, esse tipo de ajuda vem muito bem. Obrigado, Manu. Informação ao vivo aqui da nossa redação, a Emanuela Justino.